É Amizade É Amizade, é Amizade e Amélia a felicidade Ela andou de feira e feira com seus filhinhos de lado Para arrumar o pão por Jesus aclamentado É Amizade, é Amizade, é Amizade e Amélia a felicidade É Amizade, é Amizade, é Amizade e Amélia a felicidade Hoje dá graças a Deus por ver seus filhos felizes Conhecido em Pernambuco e também em todo o país É Amizade, é Amizade, é Amizade e Amélia a felicidade É Amizade, é Amizade e Amélia a felicidade Ela tem dois garotos, que ele mesmo se acompanha E o nome deles são Caju e Castanha Ela tem dois garotos, que ele mesmo se acompanha E o nome deles são Caju e Castanha É Amizade, é Amizade e Amélia a felicidade É amizade, é amizade, é amizade e a melhor felicidade É amizade, é amizade, é amizade